Tarde desta segunda-feira, os termômetros marcavam 33 graus em Goiânia. Bem diferente da semana passada, quando o calor chegou à casa dos 40 graus. Foi a chuva do último final de semana que trouxe o alívio. Em algumas localidades choveram mais, outras menos, algumas um simples chuva esquerdo. Mas as temperaturas já recuaram para dentro da normalidade do período. Em Goiânia choveu na noite de sábado, 18 dias depois do último chuvisco que caiu no dia 22 de setembro. No Jardim América, moradores registraram o momento da chegada da chuva. Chuva forte no Parque Amazônia. No Madre Germana, moradores agradecidos pelo refresco que veio do céu. Chegou, glória a Deus. Quem montava as barracas da Feira Hippie foi pego de surpresa com a chegada da chuva. Olha lá a banca de floresta, de utilização. No setor norte ferroviário, o vento arrastou algumas bancas que já estavam montadas na região da 44. Choveu também no interior do estado. Em Jatai, o dono desse armazém teve um prejuízo de quase 800 mil reais. Infelizmente, agora caiu tudo. Em Formosa, a 240 quilômetros de Goiânia, choveu granizo. As pedras de gelo destruíram uma tenda que protegia um carro. Em todo o estado, a cidade em que mais choveu foi a cidade de Goiás. Quem frequenta ou trabalha na Feira Hippie, na capital, diz que a chuva até melhorou a qualidade do ar. Mas o calor continua o mesmo. Deu uma amenizada, mas continua abafado. Pelo menos o ar ficou melhor, mas ainda está muito abafado. O tempo está muito abafado. Melhorou. É refresco mais para dormir, né? A gente precisa da chuva, né? A frente fria que trouxe a chuva deve permanecer no centro-oeste. E durante a semana, pode voltar a chover. Chuvas mais localizadas. E elas podem vir de maneira bem forte, com rajadas de vento e, eventualmente, granizo. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.